Você já ouviu falar na igreja do evangelho quadrangular? Talvez você faça parte dessa denominação. Se eu te falar que o pastor, presidente, fez um pacto com o demônio, você vai acreditar? Calúnia? Tá bom, eu vou te provar isso aqui que eu tô falando com a própria boca do pastor, acho que é Mário de Oliveira, algo do tipo. O nome também não me interessa. Mas, quando eu vi isso aqui, eu falei, não, não é possível. Não é possível que esse pastor seja tão sombrio, tão maligno desse jeito, ou tão ingênuo, ou burro. Tudo vai depender do seu ponto de vista. Mas eu te asseguro, ele conversa com o diabo, ele fez amizade com o diabo. E trouxe isso pra dentro do evangelho quadrangular. Se vocês que é do evangelho quadrangular, eu nunca fui na igreja do evangelho quadrangular. Se vocês que é da igreja quadrangular e não tomar uma decisão, não tomar uma atitude, olha, vocês vão passar a servir ao coisa ruim, se é que já não estão seguindo. Porque isso aqui é muito terrível. Isso aqui é macabro, meu amigo. Eu vou te colocar um vídeo aqui, onde esse pastor vai dizer que encontrou uma caveira, e conversou com essa caveira durante horas, e fez amizade com essa caveira. Pastor presidente. O pastor presidente do evangelho quadrangular. Você que tem um pouquinho de conhecimento do mundo sobrenatural. O que que simboliza uma caveira no mundo sobrenatural? O Exu Caveira, né? Pera aí. Mas antes, seja bem-vindo. A sua presença aqui é um prazer enorme. Fico feliz de ter você uma vez mais aqui. Lembrando que no final aqui vão estar um vídeo explicativo de como mudar de vida. Fazendo uma renda extra. 5, 10, 15, 20 mil. Tudo depende do seu empenho. Se você está desempregado e procura uma solução para mudar de vida de uma vez por todas, comece hoje a trabalhar pela internet. Você vai mudar de vida. Vai fazer dinheiro de verdade. Você nunca mais vai passar nessa penúbria que você está passando aí. Primeiro comentário fixado. Um link que vai mudar a sua vida. Não perca tempo. Não deixa para depois. Não duvide. Porque se você entrar aqui, você vai ver que é 100% real. É 100% honesto. É um dinheiro limpo que você faz trabalhando honestamente. Inclusive, quem está trabalhando com isso somos nós, crentes. O dono dessa nova fórmula de trabalho é um homem temente que acredita em Deus. Então, nós somos crentes e não vamos mentir para você. Primeiro comentário fixado. Entra aqui logo após terminar o vídeo. Vamos para o vídeo de hoje. Nós imaginamos que alguém que é presidente de uma grande denominação tem um contato direto com Deus. Esse homem deveria ter sabedoria, ser cheio do Espírito Santo e conhecer a palavra de Deus e conhecer do mundo sobrenatural. Só que isso parece não se aplicar ao pastor presidente da igreja quadrangular, que me deixou deveras horrorizado pelo que eu ouvi ele dizer. Quero que você veja esse vídeo aqui. Logo após, voltamos para comentar. Veja isso aqui. Pastores da quadrangular recebem caixão com caveira. Uma foto devagar. Esse filho do meu sonho. O pastor Mário de Oliveira, presidente da igreja do Evangelho Quadrangular, em uma de suas pregações, gerou controvérsias entre o cristianismo e o ocultismo. Ele diz que se encontrou com uma caveira, onde ela afirmou ao pastor ter 630 anos e ser parente de uma mulher de uma tribo brasileira. Há cerca de uns seis, oito meses atrás, eu estava na fazenda. Eu gosto de andar sozinho procurando vestígios de ser humano. Aí eu peguei uma estrada, sentado ali, gosto muito de ficar sozinho no mar. Eu vi umas folhas de uma moita mexer, a distância de uns 30 metros. Aí de repente eu vi uma cabecinha branca levantada no meio da moita. Era uma caveira. E nós ficamos longos dez minutos olhando. Aí ela disse assim, você não vai sair correndo de medo? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei. Eu estou tão feliz porque eu vou ser a primeira pessoa nesses 630 anos que eu estou aqui. Toda vez que eu resolvo fazer um contato com alguém, a pessoa sai correndo desesperada, morre de medo de mim. Para resumir, eu fiz amizade com a caveira. Já me encontrei com ela três vezes. E ela que me deu a inspiração para falar sobre a mensagem da caveira. O evento pago tinha cerca de 5 mil pastores, onde o valor seria de 300 reais por pessoa. O que o pastor narrou beira ao ocultismo. Como se alguém falasse com o ser espiritual macabro. E todos ficaram impressionados com o que o pastor, que é presidente de uma igreja, contou. E a pergunta que fica é, até que ponto chegaremos? Eu fico impressionado com o nível de loucura dessas pessoas, com o nível de cegueira das pessoas que ouve um pastor desse falar uma atrocidade dessa, que virou amigo de uma caveira que apareceu para ele, que são amigos há seis meses. Conversa com essa caveira direto. As pessoas têm a pachorra de ouvir isso e não questionar. E não questionar. Não, é inacreditável o quanto isso beira a loucura. Eu não sei até que ponto isso é uma realidade. Eu não sei se ele fez isso pregando uma peça nas pessoas ali. Eu não sei se ele fez isso. Não sei, não sei qual foi o nível da loucura que esse pastor fez. Mas se isso for algo real, se isso for algo que realmente aconteceu e ele sustentou isso até o final, isso é uma loucura. Ele fez um pacto com essa caveira. E isso simboliza fazer pacto com coisas ocultas que não nos pertencem a nós, evangélicos. Como que pode ter pessoas que têm um nível de loucura tão grande assim, gente? É impossível a gente imaginar que alguém que era para conhecer do mundo espiritual, conhecer a palavra de Deus, possa pegar um caixão, colocar um esqueletinho dentro dele, levar para a igreja e distribuir para os pastores uma convenção, dizendo que se encontrou com uma caveira e fez amizade com a caveira. Olha, eu quero que você comente aqui a sua opinião, porque, na minha opinião, isso é coisa demoníaca. Isso é coisa que foge a minha compreensão. Se você é dessa igreja e isso que ele falou, ele assegurou isso até o final, se ele levou essa história até o final, olha, deixa eu te dar o conselho, fuja desse lugar. Fuja desse lugar é quando você não perde a sua alma, porque vocês estão sendo liderados por um líder, que está sendo liderado pelo maligno. Que Deus te proteja. Eu me chamo Ed Fernandes, e é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Ed. E hoje eu vou trazer uma oportunidade para vocês que estão aqui no canal, de estar faturando através da internet, de estar prosperando a lei de voltamento comigo, tá? Eu vou te ensinar a vocês a fazer de mil, dois mil, três mil reais, até quatro mil reais por mês, trabalhando de uma forma honesta e segura. Você tem nada a ver com o jogo de aposta, nada a ver com pirâmide, esses joguinhos de trigo, nada a ver com essas baboseiras que eu creio que vocês têm visto na internet, até que é um trabalho honesto e seguro, tá? Então, clica aqui agora no link, né, no comentário fixado, ou lá na descrição do vídeo, que eu vou te atender aqui, ó, no meu WhatsApp. Vou te explicar tudo como funciona, tá? Tudo como você deve fazer para estar prosperando através da internet, tá? Você pode ver esse espinho aqui, eu dei aluno me agradecendo, tá? E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então, não perca tempo, clica agora aqui no comentário fixado, ou lá no link da descrição do vídeo, que eu vou te explicar tudo passo a passo, como funciona, tá bom? Deus abençoe a todos.